Saudosa maloca, maloca querida, de vindão de nós passemos dias felizes de nossa vida. O meu nome é João Rubinato. Também que esse nome, eu só podia ser congado nos programas de calor, então eu fui inteligente. E eu emprestei o nome de Adonirã, de um amigo do Correio e Barbosa, daquele sambista carioca. Aí sim eu tive sucesso. Eu estou muito honrado porque dia 27 eu vou estar com você na live do lançamento do canal Músicas e Suas Histórias. O link está aí embaixo para você poder entrar na live, o convite também. Aproveite, dia 27 de setembro, às 8 da noite, na Hora do Fantástico, é um domingo. Bom, mas agora eu estou indo embora porque eu preciso encontrar a Matilde e o Peteleco. Você não sabe quem é a Matilde e o Peteleco? Você precisa navegar mais no canal Músicas e Suas Histórias, hein? Gosto? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Músicas e Suas Histórias